O adolescente de 14 anos, diagnosticado com raiva humana, internado desde o dia 11 de maio na UTI do Hospital Geral de Roraima, morreu na manhã desta segunda-feira, dia 23, na unidade hospitalar. O adolescente foi contaminado após ser mordido por seu gato de estimação. O paciente estava em coma induzido, recebendo medicamentos antivirais e sendo acompanhado por uma equipe médica com profissionais de Roraima, Pernambuco e Estados Unidos. Foi o primeiro caso da doença este ano em Roraima. Lembrando que no último fim de semana, os postos de saúde de todo o estado estiveram abertos para imunizar cães e gatos. Para isso, o estado disponibilizou 30 mil doses da vacina antirrábica e aguarda mais 60 mil. Yaru Alker para o Giro de Notícias. E aí